A síndrome da personalidade múltipla no século 20. Depois de haver apresentado os casos de SPM mais conhecidos no século passado, era nosso propósito originário, na concepção deste livro, escrever um resumo de cada um dos quatro casos mais recentes, a fim de comentá-los com o leitor. Cheguei até a elaborar os textos respectivos, mas foi necessário reavaliar a situação por dois motivos essenciais. O primeiro é o de que o livro ficaria, como se podia ver nos originais, grande demais, embora isso pudesse até ser contornado ou minimizado mediante recursos técnicos de produção industrial e comercialização do livro. O segundo, contudo, revelou-se mais complexo, por envolver a utilização de publicações relativamente recentes e protegidas, como de praxe, por legislação específica sobre direitos autorais. Para recorrer a esse material na extensão em que se tornava necessário, teríamos de solicitar autorização formal de autores e editores estrangeiros, e em alguns casos nacionais. Isso até poderá ser feito oportunamente, ensejando a eventual publicação de um segundo volume para este livro, mas no momento não seria viável. E de se observar, é de se observar, ainda mais que o material de apoio utilizado na primeira parte do livro é de dificílimo acesso, como ficou dito, por figurarem obras raras, a muito esgotadas e com remotas possibilidades de relançamento. Já para os casos contemporâneos, o leitor interessado terá maior facilidade de obter os livros respectivos, ainda que esgotados, pois, de cada um deles, milhares de exemplares foram colocados em circulação, sendo, portanto, encontráveis em livrarias especializadas ou em bibliotecas públicas ou particulares. Eis por que resolvemos preparar este capítulo, destinados a orientar o leitor, que porventura deseje prosseguir sua busca. Limitamos-nos aqui a uma resenha de cada caso e as indicações bibliográficas correspondentes. Primeiro caso, Eve. Dos casos contemporâneos, o mais difundido internacionalmente é este, que ficou conhecido como o das Três Faces de Eva, não apenas pelo interesse criado em torno dos livros e artigos publicados, como também e principalmente pelo sucesso do filme, que Hollywood produziu com a atriz Joan Woodward no papel título. Três livros se ocuparam do caso Eve. Letra A. Os médicos que cuidaram da paciente. A edição originária é da McGraw Hill Books, de Nova York. Não dispõe de data. A tradução brasileira de Frederico Branco foi publicada pela Ibrasa, São Paulo, em 1958, como As Três Faces de Eva. A direção inglesa da Sacker & Warburg, de Londres, sobre o mesmo título do original americano é de 1957. Os autores adotaram, no diagnóstico e tratamento do caso, o modelo clínico vigente, segundo o qual a mente de Eve se cindiria em duas personalidades que disputavam a hegemonia, Eve White, boazinha, tímida, caseira, sem grandes vaidades, e Eve Black, turbulenta, exibicionista, vaidosa e aventureira. Jane, a terceira, teria sido a resultante da fusão das duas anteriores. O livro não é um documento estritamente técnico-profissional, ou seja, um papel científico sendo orientado para o público em geral. Letra B The Final Face of Eve, de Evelyn Lancaster e James Pauling. Não dispõe de dados sobre a edição original americana. A tradução brasileira foi publicada pela Ibrasa, São Paulo, sob o título A Face Final de Eva. Evelyn Lancaster é pseudônimo escolhido pela senhora Christine Costner Sizemore, a verdadeira Eve, ou seja, a pessoa que os psiquiatras apresentaram com esse codinome. James Pauling é escritor profissional. A intenção dos autores era a de recontar a história do ponto de vista da paciente, mas tiveram dificuldades em negociar o assunto com os médicos. Para eles, Eve estava curada e não estaria sujeita a novas decisões da personalidade. O relato somente poderia ser publicado depois de revisto por eles. Como seria de se esperar? O livro foi um fracasso de crítica de público. O máximo que os autores conseguiram com ele foi introduzir uma quarta Eve, que seria a resultante da fusão das três anteriores, e que seria, como diz o título, a face final, ou seja, a Eve definitiva. Não foi. Letra C Este é finalmente o livro que Christine tentara, sem êxito, escrever anteriormente, sobre o pseudônimo de Evelyn Lancaster, de parceria com o escritor James Pauling. A coautora, desta vez, é sua prima, a doutora Ellen Petillo, prima dupla, aliás, dado que as mães de ambas eram irmãs e os pais eram irmãos. Caso típico de primas e irmãs de verdade. Liberada dos compromissos com os médicos, as duas contaram, afinal, toda a história das Eves, que não eram três nem quatro, mas vinte e duas, pelo menos. Sem que o livro dos médicos perca de todo o interesse para o leitor, I'm Eve é essencial a uma correta avaliação do caso. Caso número dois. Sibyl. O livro a estudar sobre este caso intitula-se Sibyl, de autoria de Flora Retta Schreiber, e foi publicado em 1973 pela Henry Regnery, de Chicago, número três. É um trabalho primoroso, sob todos os aspectos, ou seja, como pesquisa, como metodologia expositiva e como documento literário. A autora é professora universitária de língua inglesa, teve acesso a todo o arquivo, fichário, anotações, receituário e gravações da doutora Cornélia B. Wilbur, a médica que cuidou do caso, durante 11 anos, em 2.354 sessões clínicas. Além de amiga pessoal da doutora, a senhorita Schreiber é também amiga de Sibyl, a paciente. Em verdade, as três criaram entre si sólidos laços de amizade e confiança. A doutora Wilbur, uma psiquiatra de prestígio e competência, ainda mais se projetou com o sucesso obtido com este caso. Embora fiel ao modelo clínico vigente, ela introduziu algumas novidades terapêuticas, como a de tratar cada uma das chamadas personalidades secundárias com a técnica psicanalítica tradicional. Sibyl mostrou-se no decorrer do tratamento como personalidade nuclear de outras 15, que poderiam emergir inesperadamente a qualquer momento. Eram 14 entidades femininas e duas masculinas. A décima sétima seria a nova Sibyl, teoricamente um amálgama das outras 14, eram 15, e que ficaria sendo a personalidade final. A doutora desenvolveu excelente relacionamento com todas as personalidades, o que certamente contribuiu decisivamente para o êxito de sua difícil tarefa. Uma das criativas novidades introduzidas pela doutora na terapia foi a de tentar um pacto de convivência pacífica entre os componentes do agitado condomínio. Assim, embora ela dê o caso por encerrado, com um amálgama ou fusão, o que em realidade parece ter acontecido foi uma pacificação geral, na qual se percebe que algumas entidades abandonaram a família, como diz o doutor Morton Prince, ao passo que outras, mesmo depois de Sibyl ter sido curada, ainda marcavam eventual presença no seu psiquismo. Esse condomínio, como também se verifica em outros, tinha um síndico, aliás, uma síndica, que demonstrava claramente ter controle da situação e da turbulenta comunidade que orbitava em torno de Sibyl. Identificou-se como Victoria Antoniette Charle, aceitava o apelido de Vic e se mostrava segura, sofisticada e culta. Dizia-se francesa de origem e que deixara a família, pelo menos por algum tempo, a fim de cuidar do caso Sibyl. Sempre deixou entendido, nos seus diálogos com a psiquiatra, que sabia mais do que estava disposta a revelar. Em seu estado, digamos normal, sem interferência ostensiva das demais condôminas, Sibyl revelou o elevado QI e considerável talento como pintora. Ao contrário de Christine Sizemore, que teve uma infância de relativa pobreza e também sofreu com os conflitos psíquicos, mas em família ajustada, Sibyl viveu um pesadelo só, desde a primeira infância até a adolescência e juventude, enquanto esteve sob o controle de Hattie Dorset, a mãe. Hattie foi um caso extremo de desequilíbrio mental e emocional. Submeteu a filha a sofrimentos espantosos, torturas, castigos, crueldades e práticas inconcebíveis que a deixaram mutilada para o resto da vida, nos órgãos sexuais. A leitura do livro nos deixa a impressão de que Hattie também teria sido vitimada pela síndrome da personalidade múltipla. Caso número 3, Hawksworth. O relato consta do livro intitulado The Five of Me, escrito pelo próprio paciente Henry Hawksworth, que de parceria com Ted Schwartz, escritor profissional. O caso esteve aos cuidados do Dr. Ralph B. Allison, que também orientou sua terapia, basicamente de acordo com o modelo clínico consensual, diagnosticando a disfunção do seu cliente como cisão mental em ambiente patológico histérico, aliás, la grande hysterie, como queria o Dr. Charcot. Dentro desse modelo, contudo, demonstrou criatividade para introduzir inteligentes inovações, como a de trabalhar, como a Dra. Wilburn, no sentido de conseguir uma política de convivência pacífica entre as diversas personalidades secundárias, sem abandonar a teoria de que estava, em verdade, obtendo uma fusão das diversas frações mentais. O importante é que Hawksworth reemergiu, após 40 anos, de um exílio nos porões de seu próprio inconsciente. Aos 3 anos de idade, ele tivera uma espécie de desmaio, do qual só voltaria aos 43. Nesse interim, seu corpo foi controlado rotativamente por outras 4 entidades, além de uma quinta apenas entrevista e pouco mencionada. A tese predominante é de que a pessoa com predisposição à SPM vai criando, por cisões da mente, personalidades secundárias para enfrentar situações estressantes ou tendências ocultas, como a homossexualidade, por exemplo, bem como emoções normalmente recalcadas por excesso de contenção. Também aqui encontramos uma personalidade líder em fio, que sempre assume quando a situação começa a escapar, ou poderá escapar ao controle. O caso oferece ainda uma personalidade talentosa, um tanto desligada da realidade e dotada de faculdades extrasensoriais, bem como outra turbulenta, carregada de ódio, violenta e responsável, cujo único propósito parece ser o de criar dificuldades de toda sorte para Dana, uma das personalidades dominantes. Como C. Bill Henry Hawksworth teve infância atormentada por um pai sádico, violento e imprevisível, cujo modelo para o filho seria o de um machão insensível e agressivo. Esse caso foi levado ao tribunal porque Johnny, a personalidade turbulenta, envolveu-se em situações de desrespeito às leis e às autoridades policiais. Quarto caso, Milligan. O relato consta do livro The Minds of Billy Milligan, de autoria de Daniel Keyes, sendo a copyright partilhada com o paciente William S. Milligan, como se lê nos créditos. E também é um livro competente e bem escrito. Keyes é professor universitário de inglês e autor premiado por seu livro anterior, Flowers for Algernon, que serviu de argumento a um dos bons filmes de Hollywood intitulado Charlie com o R às avessas. O caso Milligan é de extrema complexidade, riquíssimo em informações. 24 personalidades distintas são identificadas no psiquismo do jovem Billy, sendo 10 os únicos que se tornaram conhecidos dos psiquiatras advogados, policiais e da mídia ao tempo do julgamento. E outras 14 marcadas com o rótulo característico de indesejáveis, mantidas sob severo controle por Arthur, o síndico desse condomínio. Todas têm seu perfil psicológico, cultural e ético específico, bem como características físicas marcantes. Altura, peso, cor dos olhos e dos cabelos, sexo. E até nacionalidades diferentes, tanto quanto diferentes idades. Há crianças e adultos, homens e mulheres, bandidos e talentosos artistas plásticos ou impostores, sonhadores e esnobes. Também variam os níveis de inteligência e cultura. Arthur, se diz cidadão britânico, fala, lê e escreve árabe, e seu inglês não tem nada desse horrível sotaque americano. É culto, inteligente, sofisticado, mas recusa-se aos testes para a determinação do seu QI, alegando muito britannicamente que isso está abaixo da sua dignidade. Pode-se, contudo, assumir que seu índice é elevado. Outra personalidade marcante nesse meio é conhecida como Reagan Vadaskovinich. Trata-se de um sujeito dotado de incomum força física. Iugoslavo de origem, sua língua é serra-vô-croata, mas consegue fazer sem entender em inglês, ainda que atropelando gramática e pronúncia. Revela-se comunista de carteirinha, fala vagamente de lutas sangrentas com os nazistas, teria morrido na Segunda Guerra? E é de emocionante ternura com as crianças do grupo e cortês com as mulheres. E a pessoa é indicada para qualquer situação de perigo, pois está sempre disposto a resolver as coisas no braço. Como é também chegado ao uso de algumas drogas e vodka, mede-se em complicações com a polícia. Não deixa, porém, de ter seus padrões éticos e zela para que tudo o mais esteja em boa ordem no condomínio. Boa ordem, bem entendido como a concebe. Segundo seu modo de ver, algumas violências e até furtos ou assaltos seriam justificáveis e necessários, conforme as circunstâncias. Mantém-se, contudo, entre os que estão autorizados a assumir o corpo, mesmo inesperadamente, dado que Arthur demonstra contar com ele para manter a ordem interna e preservar a pequena comunidade de intromissões externas. Há personalidades artisticamente muito bem dotadas, cada uma delas produz quadros em seu próprio estilo e os vendem bem. Vários marginais que integram também o grupo, embora banidos como indesejáveis, de vez em quando emergem para alguma proeza mais pesada, como assalto e sequestro com estupro. Ações criminosas dessa última categoria foram iniciadas por Reagan, que apenas desejava algum dinheiro para atender prementes necessidades, quando perdeu o controle da situação e foi substituído por Adalana, entidade feminina lésbica que tentou o estupro, mais de uma vez, e acabou sendo apanhada. Mas, em verdade, quem foi apanhado para a polícia e mais tarde para juízes e promotores, só havia um culpado, a pessoa física de nome William S. Milligan, Billy, reconhecido por uma das vítimas. Como já havia outros apontamentos em sua ficha policial e ele estava em liberdade condicional, Billy está até hoje, enquanto escrevemos isso, cumprindo o tempo em uma penitenciária americana. Como se Billy Hawksworth, Billy Milligan também teve uma infância atípica, à mercê, segundo testemunhos escolhidos pelo autor, de um padrasto que o teria submetido a torturas e práticas homossexuais, convidado pelo escritor para se justificar, explicar-se ou desmentir as alegações, o padrasto recusou-se obstinadamente. São esses os casos contemporâneos mais conhecidos de SPN. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti